Música Tô aproveitando muito, tá ótima Tinha buzinha de 30 reais, 40 e tal, tá tudo bom, tá tudo ótimo, tá valendo a pena Eu tô gostando, sim Tô aproveitando bastante, corri hoje, né, vi na televisão, eles anunciando Daí eu falei, nossa, deixa eu correr lá que eu precisava de alguns sapatos, de algumas roupas Daí eu tô aproveitando bastante Olha, tem muita coisa boa aqui, dá pra aproveitar, tem oportunidades que a gente não pode perder Agora que tá tudo um preço em ótimo, a gente vai lá e gasta pra caramba, né Produtos com a metade do preço, tô me acabando com o meu filho aqui Música Olha, os descontos eles estão ótimos, eu comprei um livro aqui que da última vez que eu comprei Tava um pouquinho mais caro, dessa vez eu aproveitei um super desconto E eu passei em algumas lojas também e o desconto estava ótimo também Compramos calçados, roupas Ah, muita roupa, roupa, sapato, tudo Comprei três sandálias, 50% de desconto, bom preço Eu comprei uma sandália que eu tô precisando e agora eu vou correr pra comprar umas roupas E agora eu tô atrás de bolsa, vou ver se consigo um óculos também Eu comprei bolsa, comprei relógio, roupa, estamos gastando Uma bolsa e ganhei um relógio de presente Presente de aniversário tá garantido Estão ótimos os preços E nós estamos gastando bastante aqui, viu Tá valendo a pena Pretendemos aproveitar mais ainda, enquanto pudermos, né É imperdível Tava um pouquinho mais ainda, enquanto pudermos, né